Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a criar recortes aqui dentro do 3ds Max. Além dos recortes, nós vamos aprender a fragmentar os objetos. Mas antes disso, eu quero convidar você a participar do nosso canal clicando no botão se inscrever e também deixando aquele like caso esse conteúdo seja relevante para você. Uma observação importante é que quanto maior o número de inscritos no nosso canal, maior será a frequência de postagens. Então se você quer receber mais conteúdos semanalmente, inscreva-se no nosso canal que conforme for crescendo o canal, nós vamos fazer mais conteúdos para vocês. Voltando aqui a nossa videoaula, a primeira coisa que eu quero fazer para vocês é uma simples comparação. Então para a gente poder comparar, eu vou criar dois objetos bem simples aqui na nossa cena. Vamos começar aqui com dois boxes. Com esses boxes aqui, vamos maximizar a nossa viewport. Vamos fazer com que as superfícies desses boxes se encontrem em algum momento. Então vamos deixar aqui os boxes se encontrando em algum local. Vou posicioná-los bem próximo agora. E vejam que com esses boxes aqui já podemos fazer os primeiros testes. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ela se chama ProCutter. E nós vamos encontrá-la aqui dentro do painel Create, Standard, Primitives, o menu. E selecionamos o menu Compound Objects. Dentro do menu Compound Objects, nós temos um botão chamado ProCutter, que transforma o nosso objeto selecionado, no caso aqui, esse box, acima o box rosa, ele transforma em um objeto de operação, como se fosse uma operação booleana, porém um pouquinho mais avançada. Então voltando aqui no nosso painel Modify, vocês vão ver que o nome aqui continua como o primitivo box. Se eu for lá no meu painel Create, Compound Objects e clicar sobre a ferramenta ProCutter, agora nós vamos perceber que o nosso box, ele se transformou em um objeto do tipo ProCutter. A partir disso, nós temos aqui o painel lateral, e esse painel lateral nós temos as configurações para poder executar os recortes. O interessante agora é fazer alguns testes. Esses testes, vocês vão perceber claramente o que acontece aqui durante a nossa criação das fragmentações e recortes. Então para vocês verem, vou apertar o botão F3, nós ainda temos os dois objetos intactos. Então vamos ir aqui no painel lateral, vamos clicar no botão Pick Stock Objects, e vamos clicar no segundo objeto. Quando eu clico no segundo objeto, vocês vão perceber que aconteceu aqui um recorte. Nós temos essa base aqui, que foi removida. Vamos clicar em Ctrl Z. Se eu clico no botão acima, no Pick Cutter Objects, vocês vão ver que eles vão unir os dois objetos na mesma coloração. Então nós temos aqui a mesma função do botão Itet. Ele vai juntar os dois objetos, porém sem fazer a operação. Além disso, nós temos outras opções aqui abaixo, só que essas opções, elas são ativadas de acordo aqui com o nosso painel de recorte. Então para vocês verem bem claramente, vou ativar aqui o botão Auto Extract Mesh. Vamos clicar na opção Pick Stock Objects e clicamos no segundo objeto. E vejam que nós extraímos um segundo objeto aqui. Vou clicar novamente para vocês. Toda vez que nós clicarmos no segundo objeto, ele vai se transformar em uma coloração diferente e será criado esse novo objeto aqui que vocês estão vendo. Porém, esse objeto aqui acima, esse box, ele será mantido. Ele não será excluído como aconteceu no nosso primeiro teste. Voltando aqui através do botão Ctrl Z, vamos fazer aqui um retorno. Perfeito. Temos aqui os dois objetos agora na cena. Vou ativar mais uma vez através do botão Pro Cutter. Vamos ativar esse box aqui. Vamos aqui no nosso painel e vamos ativar a opção agora Stock Inside Cutter, para poder manter a parte interna do nosso box. Agora fazemos esse novo teste através do botão Pick Stock Objects. E vejam que ele recortou o nosso modelo, porém nós perdemos o objeto anterior. Ele some aqui na minha cena e ele é utilizado apenas para recortar a malha. Então nada mais acontece do que um simples recorte de malha. Ctrl Z, mais uma vez, retornamos o nosso objeto. Vamos habilitar a opção Cutter Outside Stock. Clicamos mais uma vez sobre o objeto. E vejam que ambos agora são mantidos. Nós temos esse box aqui que não sumiu na minha cena. E de toda forma, eu tenho esse recorte aqui também. Se eu ativar a minha ferramenta Edit Poly e separar esses dois objetos, vocês vão notar que nós apenas recortamos aqui a superfície de ambos. Vejam que o nosso objeto recebe um recorte aqui do tipo booleano. E também recortamos a superfície desse outro objeto aqui. Mais uma vez, vamos deletar o nosso Edit Poly. Vou clicar aqui em Ctrl Z para retornar ao estado inicial. Agora vamos ativar essas duas opções aqui que vocês viram. Temos a opção Outstruct Mesh, Explode by Elements. Outstruct Mesh. Fazemos aqui um novo teste através do botão Pick Stock Objects. E vocês vão ver que foi extraído agora mais um Mesh. Então nós temos aqui a nossa operação. Porém foi feito aqui esse novo Mesh, que é um objeto único. Nós temos aqui um objeto que nós podemos editá-lo através da edição do painel. Ctrl Z mais uma vez. Vamos retornar aqui ao estado inicial. Vejam que os dois objetos retornaram aqui perfeitamente. Vamos lá no painel mais uma vez. Além de habilitar a opção Outstruct Mesh, vamos habilitar a opção Explode by Elements. Clicamos a opção Pick Stock Objects. E vejam que nós temos agora três elementos. Temos três objetos. Temos esse box aqui acima. Temos esse box abaixo. E temos esse novo pedaço aqui, esse novo fragmento de box. Então vocês vão ver agora que nós temos um fragmento que se une perfeitamente a essa peça aqui. Ctrl Z mais uma vez. Até retornar aqui ao estado inicial. E vocês vão observar que esses testes, eles vão nos mostrando como que o objeto reage. Então mais uma vez vou ativar aqui um novo painel, a opção Cutter Outside Stock. Clicamos na opção Pick Stock Objects. E vejam que vocês vão ter mais um objeto aqui. Além de manter o nosso modelo inicial, que seria aquele modelo de recorte. Então temos aqui esse formato. Vejam que agora nós temos quatro objetos. No formato anterior nós tínhamos três. Agora temos o total de quatro. Ok, até aqui tudo bem. Agora vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Vamos abrir aqui um projeto chamado Fragmentação. Nesse projeto Fragmentação nós temos aqui um vaso que eu criei através de uma line. Então vocês vão perceber que é uma simples linha. Através dessa linha eu apliquei o modificador Littler. Vou colocar aqui 74 segmentos. Vou aumentar a superfície aqui, a qualidade da superfície. E agora vamos recortar esse objeto. Vamos lá no nosso painel mais uma vez. Vou criar uma cópia dele. Vamos deixar uma cópia aqui ao lado, só por garantia. E vou criar aqui um objeto de recorte. Vamos lá no Standard Primitives. Vou criar um plane simples. A esse plane eu vou concatenar aqui com o vaso. Vou deixá-lo aqui mais ou menos nessa altura. Vamos rotacionar o plane e aumentar o tamanho dele para que ele pegue toda a superfície. Vamos lá no nosso painel mais uma vez Compound Objects. Esse objeto aqui que eu tenho, esse plane, ele vai recortar o meu vaso. Então eu vou utilizá-lo da mesma maneira que eu fiz com o exemplo do box. Vamos lá no painel Compound Objects. Clicamos em PropCutter. Agora nós temos esse plane como objeto de recorte. Vamos clicar em Pick Stock Objects e clicamos sobre o vaso. E vejam que ele vai recortar o vaso perfeitamente. Só que eu quero manter a parte de baixo do vaso aqui. Então vamos clicar em Ctrl Z, retornando o nosso projeto. Vamos clicar na opção Auto Extract Mesh. E Stock Inside Cutter. Assim vamos clicar no box mais uma vez. Vamos clicar no vaso, aliás. E vejam que agora nós temos aqui o recorte no vaso. Vamos afastar o nosso plane. E foi feito o recorte. Porém esse recorte ele não criou dois objetos separados. Criou somente esse efeito aqui do nosso vaso. Vamos entrar aqui no Edit Table Mesh. Selecionamos uma das partes e vejam que ele está cortado. Porém ainda continua sendo um único objeto. Se eu quiser pular essa etapa, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou retornar o meu projeto. Vamos vir aqui mais uma vez, ativando a opção Explode By Elements. Clicamos em Pick Stock Objects e clicamos sobre o vaso. E vejam que agora nós temos duas partes desse mesmo vaso. Temos aqui o recorte do vaso perfeitamente aqui nessa área que nós tínhamos o plane. Ok, até aí tudo bem. Só que agora eu quero fazer algo mais detalhado. Eu quero fazer um recorte que lembra mais o efeito que nós temos em vasos de barros, por exemplo. Para isso, eu vou pegar aqui o meu plane. Vou deletar esse plane. Vou criar um novo plane aqui na nossa cena. A esse plane, eu vou redividi-lo com mais segmentos. Vamos colocar aqui uma quantidade maior de segmentos na superfície. Vamos deformar essa superfície através do modificador Nois. Vamos lá no painel lateral. Botão Nois. Como o nosso modificador Nois, vamos aumentar aqui o eixo Z. Aumentamos bastante e reduzimos a escala. Vamos ativar a opção Fractal também, bem deformado. E agora só posicionamos esse plane lá no nosso vaso. Então posicionamos através da ferramenta de alinhamento, centro com centro, ok. E vejam que agora vai gerar uma deformação melhor. Uma observação interessante aqui agora é que eu posso manter a coloração de dois objetos diferentes. Por exemplo, nesse vaso, se vocês observarem uma imagem que eu separei para vocês aqui, nós temos um vaso quebrado. Vocês vão notar que a superfície do vaso é lisa. Porém, onde quebra aqui no vaso, nós temos uma rugosidade e uma cor diferente. Se eu quiser fazer isso, vou voltar mais uma vez aqui nos exemplos. Vou criar aqui um box. Vou criar uma esfera também. A esse box e a essa esfera vamos concatenar aqui a superfície de ambos. Vejam aí que concatenamos. Agora vamos ativar dois materiais diferentes. Vamos colocar o material amarelo e o material azul. E fazemos a nossa operação. Vamos lá no painel lateral. Compound Objects. Vamos em Pro Cutter. Em Pro Cutter, vamos ativar a opção Pick Stock Objects. Da maneira aqui no modo padrão. E vejam que as cores foram mantidas. Além de manter as cores, é possível manter as texturas também. Então nós vamos fazer justamente isso nesse vaso. Para isso, eu vou ativar aqui a textura do vaso. Vamos lá no nosso painel de editor de materiais. Vamos carregar a nossa textura aqui através do editor. Ou simplesmente arrastamos a textura para o nosso objeto. Eu tenho duas texturas aqui. Tenho a textura de concreto e tenho a textura aqui de barro. Vamos arrastar a textura de barro. Tem mais a ver aqui com o vaso, certo? Para o nosso Plane, vamos arrastar essa textura de um barro com fraturas. Então vamos arrastar aqui que é uma textura mais rugosa. Como vocês podem ver aí, comparando as duas. E agora sim, vamos criar aqui uma cópia. Então para isso, vamos rotacionar esse Plane. Vou rotacionar mais uma vez. Rotacionamos mais uma vez. E vejam que nós vamos criar aqui as direções das fraturas. Uma vez criados todos esses Planes aqui que vocês estão vendo. Eu vou deixá-los aqui sozinhos na cena. Vamos dar aqui um isolamento. Vejam que só temos os Planes agora. Vamos selecionar um deles. Converter como de Table Poly. E juntar todos eles através do botão Itatch List. E para isso, vamos dar aqui um Ctrl A Itatch List. Selecionamos todos eles. Voltamos a visualizar todos os objetos na cena. Vejam aí que todos os objetos agora estão visíveis. Vamos lá na nossa ferramenta PropCutter. Clicamos na opção Pick Stock Objects. Antes disso, eu vou habilitar a opção Auto Extract Mesh Explored by Elements. E vamos adicionar aqui a opção Stock Side Cutter. Vamos lá no botão Pick Stock Objects. E clicamos sobre o vaso. E vejam que ele vai calcular agora. E vai executar o recorte para a gente. Recorte executado. Podemos tirar aqui o nosso objeto que nós utilizamos para recortar o vaso. E o vaso está aqui como vocês podem ver. Ele aparentemente está intacto. Porém, se eu pegar aqui qualquer uma das peças dele e mover para fora. Nós temos aqui o recorte perfeito do vaso. E os dois materiais da mesma forma que eu expliquei para vocês. Nós temos o material da fratura. O material da parte quebrada. E o material da superfície. Obviamente, não se limita a somente esse material de barro. Nós podemos criar qualquer material na nossa cena. E para isso, basta manter esses mesmos critérios. Só criar dois materiais diferentes. Executar aqui um material para o objeto de recorte. E um material para o objeto a ser recortado. E depois executar a operação. Nós teremos esse efeito final. Eu deixei para vocês mais duas texturas lá. Que é a textura do concreto. Caso vocês queiram fazer novos testes. E assim nós finalizamos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado deste novo artigo. Eu deixo um grande abraço a todos. E até a próxima videoaula aqui no site GFX Total. E até a próxima videoaula.